O rio Tietê voltou a ficar coberto por uma espuma tóxica no trecho que passa pela cidade de Salto, no interior de São Paulo. A espuma de cor branca cobriu a água e chamou a atenção de quem passava pelo local. Infelizmente, a cena não é novidade. Vários registros parecidos já foram feitos. A espuma tóxica é resultado do aumento do volume do rio depois de um longo período de estiagem. A poluição fica mais concentrada e a espuma é formada devido a uma cachoeira que tem na região. O rio Tietê tem 1.100 quilômetros e atravessa todo o estado de São Paulo. Ao longo do percurso, resíduos de detergentes e materiais despejados sem tratamento colaboram para o aparecimento da espuma. Essas espumas são provenientes de esgoto doméstico não tratado, que é jogado no rio Tietê, na região metropolitana de São Paulo. Em Minas Gerais, a poluição atinge um dos cartões postais da cidade de Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha. Um acordo assinado entre as prefeituras da região metropolitana pretende diminuir ou zerar os resíduos num prazo de cinco anos. Atualmente, cerca de 10 mil casas despejam esgoto sem nenhum tratamento direto na Lagoa. Quem passa pelo local reclama do mau cheiro. Incomoda muito, porque fica o esgoto aqui perto do parque, então o mau cheiro atrapalha todo mundo quando a gente vem visitar, é o que mais chama atenção.